Arbitragem, Napaio Caleri, autorizado para cobrança, Keiler no centro do gol. Caleri, Napaio, ele partiu, bateu! Bateu de pai para filho. Caleri, Napaio, ele bateu por baixo, o goleiro com o pé, ainda chegou a tocar na bola, mas não foi o suficiente. A bola acabou morrendo no fundo do gol do Internacional. Caleri, 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 artilheiro do São Paulo, toca no ame que é gol, toca no ame que é gol, Caleri bota lá dentro. O tricolor sai na frente, Caleri, 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 o meu coração se alegra, o torcedor são paulino se alegrou também. São Paulo, Interneste vai bater, carimba, zaga, voltou, manda, só cruzou, barateada de cabeça no gol do Inter, aí uma poupa é gol! Bateu de pai para filho. Gol! Do Interneste no! É de bustos, Camisa B20s, eu sei! Eu pra cantar Agora te ofereceu pro lateral direito O busto No bico da pequenaria pela direita Ele ficou livre Encheu o pé Quase rasca Grande do São Paulo Bateu com raiva Bateu com O machinelada que golaço Bate de pai pra filho Gol 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 Graço do Inter Que golaço do René Tava na cara A pressão era gigantesca Eu estava cantando aqui com o Rodrigo, se continuar assim vai tomar, aí não deu outra, o René ajeitou, trouxe para a perna esquerda de fora na área, meteu um foguete, canta a esquerda junto, atrapa no goleiro, o Rafael tentou e não deu, o René, o René, o René vira o Internacional, ele vira até mais gostoso, Intermãe, São Paulo, São Paulo!